Oi gente, no vídeo de hoje eu consegui tirar um tempinho pra mim, pra cuidar de mim e ser mãe ao mesmo tempo Então eu mostrei tudinho pra vocês como eu fiz e uma dica é aproveitem as sonecas do dia do bebê Ou se o seu bebê não tira as sonecas durante o dia, faz isso durante a noite Tira um tempinho pra você e eu espero que esse vídeo te inspire E é isso, vamos assistir o Spa Day com o bebê Sábado lindo, com esse sol lindo, esse céu maravilhoso A gente vai começar o Spa Day E como vocês podem ver, a pessoa está acabada Começo passando um olhinho nas pontas do meu cabelo E tá bem ressecado Faço esse movimento pra cima e pra baixo Enquanto isso, converso com o Miguel, sim, ele está no meu pé E eu passo esse olhinho antes do banho, então, hora de tomar banho Chamo o Miguel, porque só assim pra ter um banho tranquilo Enquanto ele brinca, eu lavo meu cabelo Costumo passar sempre um shampoo azul Pra tirar esse amarelo do cabelo E eu esfrego bastante com o shampoo pra limpar bem o couro cabeludo Enquanto isso, meu bebezinho tá aí, ó, brincando Ele dá banho no elefante, ele brinca E aí eu uso o Silicon Mix como condicionador, assim Passo em todo o meu cabelo, fazendo esse movimento também E aí eu já enxago E eu testei essa ampola da L'Oreal Enquanto eu agia no meu cabelo Fui dar banho no Miguel Lavar a cabeça dele E depois chamei o pai pra pegar ele Enquanto eu terminava de tomar banho Meu amorzinho E aí enxaguei meu cabelo Que já estava super hidratado com essa ampola E ela é muito boa E aí, rapei as pernas Porque estavam cabeludas Terminado o banho É hora de limpar o rosto Vou usar esse sabonete esfoliante Passar em todo o meu rosto Pra limpar bem E aí eu venho com esse produtinho da L'Oreal Pra tirar todo o resto que ficou de maquiagem E eu passo no rosto todo também Nos cílios Que sempre tem restos de máscaras de cílio No pescoço também Depois eu venho com a destringente E passo no rosto todo também Agora eu vou secar meu cabelo Passo esse produtinho Antitérmico E sim, estou conversando com o Miguel Ele continuou no meu pé Hora do mamazinho Da sonequinha da tarde E aí, dormiu? Volto a secar meu cabelo novamente Sempre tenho uma pausa E é normal E agora hidratar o corpo Vou passar creme nas pernas Nos pés também E agora tirar esse esmalte Que está horrível Na minha mão Então tiro todo o esmalte Vou tirar um pouquinho da minha cutícula Porque estava feia a coisa E aí eu vou passar esse esmalte Café Café? Acho que é caputino Mas eu adoro essa cor Esse nude Enquanto seca Eu assisto vídeos Secou! Eee! Vou passar um creme no meu rosto Porque estava bem ressecado Depois que eu passei o sabonete esfoliante O adstringente Então Creme no rosto Muito bom também E agora Os pelos do braço Vou descolorir eles Coloco água oxigenada Volume 10 E coloco um pó descolorante Passo essa misturinha Coloco um pouquinho só de água Para diluir E passo no meu braço todo E o tempo para agir Não é nem 5 minutos Então dá para fazer rapidinho Depois é só enxaguar com bastante água Tirar todo o produto do braço E aí vocês vão ver a diferença Olha só que bonitinho que ficou Os pelos todos clarinhos Para finalizar Vou passar o creme no braço Para deixar bem hidratado também Bom gente Então é isso É assim que eu consigo tirar um tempinho Para mim Um tempinho para cuidar de mim Sempre estou aproveitando um tempinho Que o Miguel dorme Então ele está dormindo até agora Deu tempo até de descolorir Os pelos do meu braço Que eu estava precisando Então é isso Espero que vocês tenham gostado Que tenha te inspirado também A tirar um tempinho Para cuidar de você E a gente sempre consegue Se dividir em duas, três Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Que tenha te inspirado Que você consiga tirar um tempinho Para você também Aí na sua casa E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau